Inteligência, talento, humor refinado, pura lucidez. Com quantos elogios podemos traçar o perfil deste homem de teatro de primeira grandeza? Um sofisticado criador de personagens que atravessou parte da história cultural do século XX sem nunca ter perdido de vista a dura realidade do país. Quantos brasis viram Paulo Altran sob as luzes da ribalta? Das primeiras peças no início dos anos 50 em textos leves ou clássicos ao lado de divas como Tônia Carreiro, Cacilda Becker e tantas outras até os papéis impagáveis nas poucas novelas que aceitou fazer na TV. Paulo Altran sem comentários. Um testamento visual da carreira deste bacharel de direito que fugiu dos processos para brilhar nos palcos. Sófocles, Shakespeare, autores contemporâneos. Mais de 90 peças em quase 60 anos de entrega ao teatro. Um livro com comentários e fotografias que revelam a beleza do jovem Paulo e as facetas do grande ator. Que fotos lindas! Essas fotos são tuas? São lindas. A maioria é do meu arquivo. No Rio de Janeiro, no Teatro Copacabana, é uma peça do Abílio Pereira de Almeida, que é este aqui, que é autor, diretor e ator também. Excelente nas três atividades. E grande amigo meu, o Abílio. Isso é início. Eu quero um teatro amador ainda. Início da minha carreira. Aqui eu até marquei... Até ministrei no teatro profissional. Exatamente. Um Deus Dormiu Lá em Casa foi onde você conheceu a tua eterna amiga, Tônia Carreiro. E começamos um namoro que durou dois anos maravilhosos. A partir dessa peça? Foi a partir dessa peça. Está aqui, jogada aos seus pés, Tônia Carreiro. Isso era o Otelo do Shakespeare. Aqui foi a minha querida maravilhosa, Cacilda Becker. Olha! E de Ferreira e eu. Que maravilha! Foi uma delícia fazer essa peça. Como foi a fase do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia? Como era a rotina? No TBC, o que a gente mais fazia era trabalhar. Nós ensaiávamos toda a tarde, fazíamos o espetáculo e ensaiávamos depois até duas horas da madrugada. Nossa! Era muito trabalho. Ninguém se queixava, porque havia um entusiasmo, sabe? Nós estávamos crentes de que estávamos revelando um bom teatro para o Brasil. Um bom teatro no sentido de ser um teatro que obedecia aos mínimos detalhes dos bons espetáculos europeus ou americanos. E efetivamente o TBC atingiu um nível artístico que nunca tinha sido conseguido antes no Brasil. Eu até marquei aqui uma outra foto de Liberdade e Liberdade, que você encenou em plena ditadura militar, uma peça engajada. Super engajada, deu tanto problema. E essa que mal se vê é a Tereza Raquel que fazia a peça. Nós construímos no Teatro de Arena, no Rio de Janeiro. Quer dizer, o público de todos os lados e os atores representando no meio. Nós entramos e começamos a perceber que havia um clima diferente. Eu e o Vianinha, que fazíamos a peça juntos, Tereza também. E de repente a gente começou a ouvir vozes. Aí percebemos que eram assim, dois aqui, dois ali, dois ali, dois aqui. No meio do espetáculo. Doze, uns doze elementos infiltrados na plateia, querendo provocar uma reação da plateia contra o espetáculo. Então qualquer coisa que se dizia, eles diziam assim, e o Muro de Berlim? Não tinha nada a ver com a peça, nem com nada que se estava falando. Então eles achavam que a peça era comunista. Eu nunca fui comunista na minha vida. A peça não é comunista. E quando o espetáculo fingimos que não percebemos. E no final, antes de eu acabar, um se levanta e começa a fazer um discurso contra a peça. Eu olhei para ele e comecei a aplaudir. E aí ele não conseguiu falar nada, porque com o barulho, o público entendeu. Com o barulho do aplauso que eu provoquei, ele ficou obrigada a calar a boca. Todo telespectador tem dia de inteligência. É o dia em que ele diz, liga a televisão e vai ao teatro. Tem até... Agora, quem assiste vitrine, já são pessoas mais qualificadas mesmo. São pessoas mais inteligentes. E depois ficar olhando para uma moça bonita desse jeito, não pra assim. Imagina que é isso. Muito obrigada. A televisão nunca seduziu Paulo Altran. Por muitos anos, ele achou que as novelas contribuíam para a alienação do povo brasileiro. Depois, essa impressão passou. Vieram papéis divertidos. E a sua experiência nas novelas foram Paerói, Sassaricando, Guerra do Sexo. Guerra do Sexo. Foram as três novelas que eu fiz. E fiz depois uma minissérie, a Hilda Furacão. Na televisão. Agora, antes disso, eu e Tonya fizemos muita televisão. No tempo ainda da TV ao vivo, tínhamos um programa semanal no Rio que durou muito tempo. E nós fomos os lançadores de um programa que depois virou, como é que era, com a Eva a Vilma e com o Johnny Herbert, que era a Ludoçura. A Ludoçura. Era o início. Quem lançou esse programa foi o Tony e eu. Era um casal, o José e Mariazinha. Aí fomos fazendo, fazendo, no Rio, sempre ao vivo. E um dia eles diziam, chega, a gente vamos. Quando nós dissemos para o produtor que nós íamos parar, o homem ficou louco. Ele disse que só faltou se ajoelhar. Você está em primeiro lugar no Ibope, é o programa mais visto do Rio de Janeiro. Sabrina, adorei conhecer você. Muito obrigada, igualmente, Paulo. Foi um grande prazer. Então me dá um beijo. Uma grande honra. Tchau. E o que dá para vocês? Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Obrigado.